Gente, mudando de assunto, hoje, são aquelas coisas que parecem ter um motivo de acontecer, né? Sim. Hoje o Alex saiu logo cedo pra fazer uma matéria, não foi, Alex? Foi isso, que a gente tava falando numa matéria sobre vítimas de pessoas que têm algum acidente com choque, vítimas fatais, com eletricidade. Numa pauta que a gente vai fazer. E aí a gente acordou hoje, logo cedo, com uma mensagem dada pela Ivete Sangalo, que tava cancelando a turnê de shows em comemoração aos 30 anos de carreira dela. Que todo mundo tava esperando mesmo. Logo depois veio Ludmilla cancelando a turnê de shows dela também, então as duas cancelaram. Aí, né, a gente ficou pensando, Matheus, o que que aconteceu? Porque não é simples se cancelar uma turnê, que é uma turnê no Brasil inteiro, e você já tinha muitos ingressos vendidos no Brasil inteiro, era muita gente, era muita gente envolvida. Olha, turnês, que muitas regiões, elas seriam, nessa turnê seria apresentado show em estádios, então um número grande de pessoas. Quando fala, as duas são super responsáveis, e tem equipes e empresários também muito atentos a tudo, a checar absolutamente tudo cancelado. Aí a Ivete veio falar, não foi, Matheus? Que ela cancelou, porque a produtora... Não tava oferecendo essa garantia de ter as condições necessárias pras apresentações serem feitas conforme tinha sido acordado, e prezando também pela segurança das pessoas, né? Justamente com a excelência da segurança e de tudo que havia sido acordado. Então, ali nesse comunicado oficial dado pela assessoria, foi, de alguma forma, uma maneira de até garantir que as pessoas que compraram os ingressos procurem as devidas medidas pra retornarem ali com o dinheiro que elas pagaram. Elas vão ter o reembolso que tá assegurado. A questão é que, como você bem disse, acho que através do trabalho do meu competente colega Alex Sampaio, ele trouxe, agora há pouco a gente conversou, e até a gente fez o que o jornalismo pede, a gente quer conversar com as assessorias de Ivete Sangalo e de Ludmilla, pra entender os meandros de tudo que tá por trás desse cancelamento de turnês. Afinal de contas, no caso da Ivete, é ainda mais especial, porque se trata de uma turnê de 30 anos de carreira, uma turnê que tava programada pra lotar estádios pelo país afora, né? E o que é muito terrível é que, quando a gente fala em cancelar uma turnê, normalmente os artistas cancelam quando ficam doentes, ou então, olha, vou cancelar esses primeiros shows até que tudo se organizem. Não, eles cancelaram totalmente, tanto uma quanto a outra. Quando eu comecei aqui falando que o Alex saiu logo cedo fazer uma matéria, que a gente vai colocar no ar daqui uns dias, e que tinha alguma coisa a ver com isso, o Alex chegou contando a história pra gente do que tinha acontecido, né Alex? É isso, Cátia. Hoje eu conheci a Roberta Isaac, uma produção da Shirley Figueiredo, ela é a mãe, vai ser sempre a mãe do João Vinícius, que morreu em março desse ano no Rio de Janeiro, num show, num festival que teve com bandas de rock lá no Rio Centro, tá? E a gente conversando sobre essa história, ela falando da dor de... Ele morreu de uma descarga elétrica. Ele tava lá, segundo ela, ele não encostou em nada, só pisou no chão, esse chão que ela já recebeu o relato de que outras pessoas estavam acusando que tava tendo choque, ele recebeu uma descarga elétrica, e o que ela acredita é que o filho morreu na hora, mesmo assim ele foi colocado numa ambulância e o show continuou, o evento não parou, e nesse momento o relato dela é impressionante, porque ela fala, olha, a empresa que causou isso pode estar relacionada a isso. Eu na hora fiquei em choque, eu falei, nossa, isso pode responder o que o Brasil tá querendo saber hoje, né? Você separou, você separou o trechinho? Exatamente esse trechinho. O trechinho que ela falou? Como é o nome dela? Ela é a Roberta Isaac Ferreira. Vamos ver o que a Roberta explicou pra gente. E até então não tinha nada a ver uma história, o Alex ter ido até lá com a história da Ivete, com a Ludmila e a dona Roberta. Quer ver? Olha aí. Hoje como tá essa situação, digamos assim, jurídica, legal dessa história? A empresa se manifestou? Ela vai responder por alguma coisa na justiça? Sim, o inquérito da delegacia já foi encerrado, foram três indiciados, nove por dolo eventual, quando assume o risco de matar, e quatro por fraude processual. Então vão todos responder. Agora vai para o Ministério Público. Agora tem que aguardar o Ministério Público. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo, eu li notícias de que duas turnéis foram canceladas dessa empresa, a turnê da Ludmila e da Ivete Sangalo, por falta de segurança nos eventos. Ah, são as mesmas empresas. Falta de responsabilidade da produtora. São as mesmas empresas, é a mesma empresa, da Ivete Sangalo e da Ludmila, 30 eu. Olha que coisa. Esse rapaz faleceu no começo de março. Foi 25 anos. Por uma descarga elétrica, num show. Só lhe dizer uma coisa, gente. A gente não tá julgando ninguém. O que a gente colocou foi o relato da Dona Roberta, de um processo que ela abriu contra os organizadores da festa, e essa produtora entrou, e que já tá sendo levado pela justiça. Sem andamento. O Ministério Público já tá com o caso. Então, o que ela disse é que a produtora, esse é o rapaz, filho dela, que faleceu, o João. O que ela disse é que foi comprovado que a produtora do evento não teria tido a responsabilidade, não é? Isso tá no processo, Alex? É isso, Cátia. Mais à frente, depois, um trecho a gente teve que separar muito rápido, ela dá o nome da empresa, é a 30E. Ela disse que o que a polícia e o Ministério Público estão investigando agora é que faltou ali investimento em mão de obra, existiam fios desencapados, a situação foi economicamente, digamos assim, eles economizaram. O que poderia ser feito da forma correta não foi feito. Economia na massa da porcaria. É, e é claro, Cátia, que a gente fez imediato, a nossa produção entrou em contato com a 30E, que é a produtora também das turnês que não vão mais acontecer, da Ivete Sangalo e da Ludmila, que foram canceladas hoje. A nossa produtora, a produção, deu aqui a nota. Existe uma nota padrão, vou só falar uma coisa que o Lucas, que é o nosso produtor que fez a nota, ele ligou no primeiro contato que ele conseguiu telefônico com a 30E, ele recebeu a seguinte informação, é importante a gente compartilhar isso. Ah, mas só vocês vão dar isso. Vocês têm certeza que vocês vão dar essa informação? Temos, porque a gente tem a notícia. Quando só uma pessoa dá, isso é uma certa pressão, ou a gente só acredita depois que a história seja repetida 20 vezes para se tornar uma verdade. Hoje eu ouvi uma mãe chorando, falando e dando esse relato, o filho dela morreu por esse choque. E por isso que a gente mostrou o trechinho até, e é um pequeno trecho, tanto que não está nem tão fácil de editar, porque tinha acabado de chegar com a matéria, mas para você entender, você é de caso, quão complexa a situação. E também para os fãs entenderem que quando uma artista como a Ivete Sangalo e o Ludmilla cancela uma turnê desse poste, muita gente mesmo frustrada por ter comprado, é de uma responsabilidade com os fãs, com o público muito grande. Porque a gente está falando de um caso de uma vida que se foi, mas e o risco que elas colocam outras vidas, sabendo de outros, ou em específico desse caso, né? Porque é de uma preocupação absurda delas com o seu público, né? E vou te dizer que eu acho que muito provavelmente tanto a equipe da Ivete como a equipe da Ludmilla não sabia do caso do João. Possivelmente não era de conhecimento, talvez, né? Não sei, porque aí a gente também fez o trabalho de procurar as assessorias. A gente conversou com a assessoria da Ivete, com a assessoria da Ludmilla, que ainda não nos retornou, mas a assessoria da Ivete prontamente nos respondeu, enfim, sempre muito prestativa, eles disseram o seguinte, que eles ainda estão fornecendo, e é para se atentar às informações do comunicado oficial que fala sobre estrutura e segurança que havia sido combinado com a empresa produtora que é a 30E. Eles não testaram mais detalhes, provavelmente justamente porque deve passar por um processo até de averiguação, entender outros pormenores, porque um cancelamento de uma turnê não é de um dia para o outro, né? Tem muita coisa aí. Agora, só para você que está chegando agora a entender, pegou a história na metade, Aconteceu o seguinte, hoje o Alex conversou com a dona Roberta, mãe do João, que morreu, infelizmente. Ele faleceu porque foi eletrocutado, é, porque quando é com choque, é eletrocutado. Foi eletrocutado durante um show no Rio Centro. Isso foi no começo de ano, março. O inquérito está correndo e ela disse que já está em andamento e que a justiça já determinou. Já. Quem tem que se responsabilizar por cada parte do processo. Nove pessoas indiciadas. Já foram indiciadas. Nós não estamos julgando a produtora. E a Roberta, mãe do João, falou o nome da produtora e que quando o Alex chegou... A gente podia passar de novo para o senhor, vamos ver, vamos ver. Olha lá, ó. Sim, o inquérito da delegacia já foi encerrado. Foram três indiciados, nove por dolo eventual, quando assume o risco de matar, e quatro por fraude processual. Então, vão todos responder. Agora vai para o Ministério Público. Agora tem que aguardar o Ministério Público. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo, eu li notícias de que duas turmês foram canceladas dessa empresa. A turnê da Ludmila e da Ivete Sangalo, por falta de segurança nos eventos. Então, e mais a falta de responsabilidade da produtora. É a mesma empresa. A turnê da Ivete Sangalo e da Ludmila, a 30E. A 30E. Então, quer dizer, Dona Roberta, que está com o processo do filho dela, morreu o filho dela, eletrocutado durante um show. E quem faz a organização era essa produtora, a 30E, como diz a Dona Roberta, como diz o processo. O inquérito policial, que já foi finalizado lá e agora segue pelo Ministério Público. Então, é importante a gente falar, né, da responsabilidade também, o Matheus, quando as assessorias, tanto da Ludmila quanto da Ivete, falam, olha, a gente por hora, a gente vai seguir o que foi dito de início. Quer dizer, eles também não podem falar, nossa, vocês acharam isso? Ah, então, eles também têm que ser responsáveis, né? Exatamente. E averiguarem essa situação que a gente, porque você passou para eles tudo o que aconteceu, né? É, exatamente, relatei essa situação e justamente que havia esse caso desde o dia 25 de março, como o Alex apurou, entrevistou a mãe do João. A questão agora também é muito sobre a preocupação, e a gente sentiu isso no comunicado tanto da Ivete e da Ludmila, em continuar as apresentações, em passar pelo Brasil, mais um formato, né, em que esteja tudo seguro, em que tenha respaldo para manter essa turnê. E, obviamente, uma vida, né, essa, eu não sei se é bem coincidência, sabe, Cátia? Eu tenho muita fé em Deus que, assim, às vezes as coisas acontecem, essa entrevista... Eu também acho que acontece por acaso. É, porque aí mostra que a coisa, às vezes, é um pouco mais séria do que as pessoas acharem que é simplesmente o fato de, ah, a artista não quer fazer, ah, o que aconteceu que não está muito claro. Foi uma vida, até agora o que a gente sabe foi uma, né? Será que em outros eventos houve responsabilidade adequada para que, de fato, oferecesse condições em festivais e eventos? Esse caso é um caso do Rio, mas é uma produtora enorme que ia fazer eventos Brasil afora, né, em grandes estádios.